Mano, desaprendi total. Eita, embreagem alta, velho! Embreagem alta da porra! Vamos, galera! Estamos aqui de CBR zona aí. 600RR. Fazendo um testezinho aqui na Estrada dos Romeiros. Deixei a minha lá embaixo, lá. E aí vim fazer um testezinho com ela. Botinha delícia, hein? E a bicha anda, viu? Tá com o ronquinha original aqui, sem escape, sem nada. Ah, tem um torquezinho, mas nada comparado a MT. Mas a bicha é braba também, viu? Anda bem pra caramba. Ó! Chama bem! Vamos fazer a voltinha aqui, ó. E voltar, porque pra cá tem muita reta da cidade. A bicha pode virar, é? Mas o motor gira, viu? Gira e gira forte! 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 perde um pouquinho, fica meio perdido aqui é a hora do acidente bem devagarzinho aqui que a gente está conhecendo a moto essa paisagem aqui super linda, bem bonita mesmo deixa a policia ir embora lá e vamos que vamos aqui e vamos chamando as curvinhas aqui um 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 É a comitidão, o que a leste não foi? Não, mas não lembra